Eu, primeiro, começo falando de um aspecto que você mencionou na sua fala, que foi o tema do Zé Alfredo, eu quero cumprimentar o Zé Alfredo aqui, tem dois grupos de WhatsApp de Ribeirão que eu participo, um chama Rede do T, é isso, e o outro chama Democrático, é isso, são dois grupos de WhatsApp, e aí quando eu vi no grupo de WhatsApp o que tinha acontecido com o Zé Alfredo, eu quis saber mais, e aí as companheiras que estão aqui presentes, a Jussara, a Di, a Michelle me contaram o que tinha acontecido e também outros amigos nos recomendaram que falasse comigo sobre o Zé Alfredo, e eu então tomei contato com um advogado, que advoga para o Zé Alfredo, é um chileno, um cara muito apaixonado, e além de ser muito competente, ele é lutador de MMA, então eu disse, eu quero ser seu amigo, porque se um dia eu tiver uma dificuldade jurídica, você resolve, mas se a dificuldade for de outra natureza, você também resolve essa questão, mas ele me contou a história, e eu acho que eu fiquei com o mesmo sentimento que moveu a comunidade do PT de Ribeirão em defesa dos autores, porque eu percebi que estava sendo cometido um erro, um erro grave, e quando eu me lembrecei sobre o assunto, eu percebi que não estava sendo cometido um erro só, tinha sido cometido dois erros gravíssimos, e assim então fui atrás, e não sei se todos sabem o que tinha acontecido, mas se você me permitiu, o Zé era presidente da Liga Esportiva aqui de Ribeirão, e a Liga não era só futebol, era uma Liga de outras atividades, e a Prefeitura tinha feito um repasse para a Liga Esportiva no valor de 500 mil, e quando foi feita a prestação de contas, se percebeu que tinha alguns problemas em algumas notas, e ao invés de registrar o problema naquelas notas, eles registraram o problema em todo o repasse. Então, eles ao invés de notar ali, tem uma nota aqui de 50 reais que tem um problema que não era nem ele que administrava, eram os grupos esportivos, eles ao invés de registrar a inconsistência naquela nota, registraram o total do repasse como um prejuízo para a Prefeitura, está certo? E aí, o Ministério Público acusou de peculato por ter desviado 500 mil reais da Prefeitura de Ribeirão Preto. Bom, ele foi condenado em primeira instância, que foi governado em segunda instância, em segunda instância, esse advogado pediu uma perícia, e foram periciados cerca de 30% dos contratos, e se descobriu uma inconsistência de 500 reais. Só que eles tinham registrado um prejuízo de 500 mil reais. Olha a diferença de valores. E pior, esse foi um erro cometido pela Prefeitura. A Prefeitura registrou o total do repasse, não a inconsistência. Mas depois a Justiça cometeu um outro erro, que foi de não aceitar uma perícia. E nesses casos, a perícia não é, o juiz não pode, ou não tem discricionalidade para aceitar ou não. É obrigatório que se faça a perícia. O que fez um erro da administração, que induziu um erro judicial, mas depois a Justiça cometeu um erro de não exigir uma perícia nas contas da Prefeitura. Então, quando chegou no Tribunal, os desembargadores não aceitaram, não exigiram a perícia. E, na minha opinião, aconteceu com o Zé Alfredo o que está acontecendo hoje. Não leram os autos. A condenação foi pela capa do processo. Quem é? É de Ribeirão. Então, se coloca num plano de criminalização da política do MP. Bom, eu sei que o STJ alunou o processo e exigiu uma perícia. E essa perícia vai dar uma inconsistência inexpressível, que não é da responsabilidade dele, que o dinheiro já está depositado na Prefeitura pela Lívia. Então, na minha opinião, o Zé foi vítima desse ativismo judicial, dessa politização da Justiça, dessa partidarização da Justiça. Eu não tinha ouvido ele, mas quando ele me disse como foi feita a decisão no Tribunal, o que disseram era, olha, ele é de Ribeirão, é do PT de Ribeirão, foi assessor do Palócio. Quer dizer, como se ser de Ribeirão, ser do PT de Ribeirão, ter sido assessor do Palócio, representa algum crime. E não pelo que estava nos autos. É certo? Então, eu acho que ele teve duas coisas importantes que você acho que expressou bem. primeiro, ele foi injustiçado. E, em segundo lugar, ele teve a solidariedade do PT de Ribeirão, porque foi o PT de Ribeirão que abraçou a causa e interviu para que ele fosse inocentado. E, sem dúvida nenhuma, vai ser inocentado nesse processo. Então, o que eu aqui aproveito é para desagravá-lo. É certo? Porque eu acho que a gente tem, na nossa trajetória, a honra como o maior valor das nossas vidas. E você teve a sua honra descada, mas quem certamente viverão tem a certeza da sua inocência. E não só da sua inocência, como desse momento em que a justiça deixa de ser justiça para ser partido político. Eu quero também desagravá-lo aqui. Eu sei que para você não foi fácil, o trauma não é pequeno, mas eu acho que todos nós, quando qualquer um aqui estiver sofrendo qualquer injustiça, tem que ter a mesma atitude que você tem. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. Agora...